E quase ninguém consegue hoje em dia ficar sem o celular, não é? Mas muitas vezes é a falta de cuidado que faz com que os aparelhos sejam perdidos ou roubados. E os jovens são os que mais sofrem com isso. Quem já passou pelo transtorno, agora redobra a atenção. A Jennifer está usando um celular novo porque o antigo aparelho foi furtado. Além do prejuízo financeiro, ela teve mais transtornos. Dependo muito do aparelho para trabalhar. Então toda pessoa me encontra através do celular. E como faz para a gente ter contato novamente com a pessoa sem o aparelho? Por mais que você recupere o número e coloque o chip, alguns números a gente consegue resgatar. Outros números às vezes não consegue restaurar porque às vezes foi gravado recentemente, coisa assim. A Jennifer está entre os 14% de usuários brasileiros que ficaram sem o aparelho celular por perda, furto ou roubo nos últimos 12 meses. Os jovens entre 16 e 24 anos são os que mais sofrem com essa situação. Nessa faixa etária, esses casos chegam a 26%. Os dados são de uma empresa que fez um levantamento sobre a perda de celulares no país. Em Arasatuba, os furtos e roubos de celulares são os mais comuns. Na maioria dos casos de roubo, por exemplo, é a própria vítima que facilita a ação dos bandidos. Em vez de deixar o celular guardado no bolso, muita gente anda por aí distraída com o aparelho na mão. Hoje, praticamente todo mundo não tira o celular da mão, né? Então acredito que sim. As pessoas andam muito desprevenidas. Já conhece alguém que já foi furtar? Amigos meus já foram furtados várias vezes. Foi tudo muito rápido e é uma experiência que não desejo para ninguém mesmo. Eu sempre fico digitando a mão e realmente a gente esquece do tempo digitando o telefone na mão. O furto e o roubo de celular é bastante alto. Podem, inclusive, usar esses telefones para cometer um outro crime. Se não tem uma senha, se não tem um bloqueio, a pessoa pode acessar dados, pode acessar, inclusive, conta bancária, se a pessoa deixou senha no celular. Por isso, tem que tomar bastante cuidado mesmo. E manter o menor número de informações possíveis dentro do telefone para, justamente, no caso de perda, furto ou roubo, não ter o dissabor de ter outros inconvenientes, além da perda do aparelho.